Eu tinha que compartilhar com vocês todas as informações sobre o Gold Car TV, tá? Eu venho utilizando ele há algum tempo e eu tenho algumas coisas pra compartilhar com vocês, pra contar pra vocês os detalhes, se vale a pena ou não, e também contar pra vocês umas coisas que eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso. Só que eu já me adiantei, deixei o link pro site oficial na descrição do meu vídeo. Então se depois assistir esse vídeo e você ainda quiser saber mais informações ou realmente querer adquirir ele, o link vai estar logo abaixo. Bom, pessoal, o Gold Car TV, ele é um IPTV, acho que um dos mais famosos hoje. E ele é o mais famoso porque realmente ele é o único aí que entrega tudo que ele promete, tá gente? Nós estamos cansados aí, não sei vocês, mas eu estava cansada de estar adquirindo IPTVs que travam, que tem que atualizar. Por quê? Porque a maioria desses IPTVs, eles usam sistema compartilhado, tá? Então é o mesmo sistema ali pra todo mundo. Ou seja, se tem muitas pessoas usando, vai travar. Se a internet tá ruim, ele vai travar. Então de vez em quando você tem que estar atualizando, tudo mais. A imagem não é tão boa, ele não entrega tanta variedade de filmes e séries assim. E aí eu resolvi tentar o Gold Car TV porque via muita gente falando sobre ele mesmo. E ele oferece uma garantia de 7 dias, né? Então eu tinha uma semana pra testar. Se não fosse bom, se fosse igual aos outros, era só eu devolver ele dentro desses 7 dias. Mas não precisou, gente. O Gold Car TV, ele é tudo isso que a galera fala na internet, tá? Ele é um IPTV que não trava porque ele usa um sistema P2P, ou seja, ele tem um sistema individual pra cada aparelho. Então você não precisa se preocupar com travar. Mesmo que a internet esteja lenta, ele não vai travar, tá? Com chuva nem nada. Além do mais, gente, ele tem uma imagem excelente. Ele vai entregar o que a tua TV entrega, né? Então se você tiver uma TV HD, ele vai entregar a imagem HD, tá? O som, a qualidade do som é muito boa. E o mais importante, gente, ele tem sim tudo aquilo que ele oferece. Então tem todos os canais possíveis que vocês possam imaginar. Canais abertos, canais fechados, tá? E tem uma variedade de mais de 40 mil séries, filmes, novelas, gente, tudo. Vocês conseguem encontrar ali, tá? Desenhos animados. Pra quem tava acostumado a pagar mensalidade de TV a cabo todo mês, mais os streamings pra poder assistir a hora que quisesse, agora você pode pagar apenas o Gold Car TV, porque você encontra tudo dentro do mesmo lugar. Pra instalar ele é super simples, tá? Vem uma videoaula ali, mas não tem erro, gente. E o Gold Car TV você compra os planos dele. Então eu, por exemplo, comprei o plano anual. Então você paga só uma vez durante um ano inteiro. Então não tem mensalidade, não é aquela coisa chata pra estar pagando todo mês. E aí daqui um ano eu posso renovar se eu quiser, tá? Então vale super a pena mesmo. Meu único alerta sobre o Gold Car TV é onde vocês vão adquirir ele, gente, porque ele só é vendido no site oficial. E eu digo que é um alerta porque tem golpes por aí, tá? Então cuidado pra não perder seu dinheiro. Pra adquirir o Gold Car TV apenas pelo site oficial, por isso que eu já ajudei você e já me adiantei. Deixei o link na minha descrição, tá? Se você tá procurando um bom IPTV, é o melhor de todos aí que você consegue encontrar tudo. Filmes, lançamentos, séries, lançamentos, tudo, tudo mesmo. E ainda assistir os canais que você gosta. O Gold Car TV te entrega tudo isso, tá galera? O site tá logo abaixo.